Muito bom dia pra você e aí, tá tudo beleza? Tá tudo certinho? Tá tudo tranquilo? Estamos começando mais um Feirão Auto Show, o primeiro de 2020. Duas semaninhas de folga, duas semaninhas de boa, curtindo a vida no Marais de Domingão. E você, como é que foi de Natal? Como é que foi de Ano Novo? Viajou? Ficou em casa? Passou com a família? Passou com os amigos? O mais importante de tudo é a gente passar bem, com saúde, com alegria, com muita paz. E eu espero que o seu ano de 2020 seja muito legal, muito bacana e com muitos bons negócios, viu? Você até agora ficou com o Zé Maria, Marco Camargo e também o César Almir. Eles que não tiveram folga, trabalharam todos os dias. Gente de valor é assim, vá lá trabalhar que eu fico descansando. Então eles acabaram de fazer a live do AMB e a partir de agora a gente começa mais um ano juntinho com você, contando com a sua audiência todo domingo. Lembrando a você que todo domingo tem feirão daqui para o fim do ano, amigão. Pode vir para cá todo fim de semana, Avenida Pereira Barreto, número 42, em Santo André. Você fazendo o melhor negócio, você comprando, você vendendo, você sempre optando pelos melhores veículos. Aqui no Feirão Auto Show ABC, que começa o ano com esse carro bem bonitinho. Bora começar o ano com esse Citroën Aircross 1.6, automático. É um modelo tendência, muito bonitinho, sem detalhes no carro. O carro está bem completo, tem roda de liga leve. O carro tem 30 mil quilômetros rodados. Tabela dele manda 40 mil em segundo. O Marcelo, que é o proprietário, 34,900. Fecha negócio agora. Bom desconto para você, aproximadamente 15% de desconto. O carro está bonito, o Paulinho está mostrando para você. Tem capa no step, bem bacaninha. Marcelo, bom dia, feliz ano novo, seja bem-vindo. Quanto tempo está com esse carro? Olha, eu estou com ele há muito pouco tempo. Eu fiz uma troca nele, praticamente o primeiro dono, né? Carro bem novinho, né? Esse carro é ano 2000 e? 2015, com 30 mil quilômetros. Está bem novinho mesmo, opcionais que ele tem. Está completo, né? Ar, vidro, trava, direção. Tudo completo. O carro está realmente em muito bom estado. O carro está bem bonitinho mesmo. O estofamento está inteiro, pneus estão novos. O carro não tem detalhe nenhum. Dá para dar uma melhorada no preço, para nós já começarmos o ano com dinheiro no bolso. 33, você chega? 33,5 mil, fechou agora. 33,5 mil. Já deu mais milzinha de desconto no carro. O carro está muito bonito. 40 mil vale a tabela, segundo o nosso amigo Marcelo. Ele chega aí a 33,5 mil. O carro está valendo a pena. O telefone é 982-18-0609. 982-18-0609. Começamos bem o ano com um belo desconto. Obrigado, feliz ano novo para você. Tudo de bom. Carrinho bem bacaninha, viu? Bora para mais um? Olha quanta gente tem nesse palho. Dá uma olhada. Vem, vem, dá uma olhada. Esse aqui, esse palho deve estar todo original, cara. Essa cor é meio antiga. É um palhozinho. Vou roubar aqui, dá licença, povo. Vou roubar as informações do carro de vocês. É um palho ED, segundo o dono, 96 ao ano, 129 mil rodados. Cadê, Paulinho? Por isso que está lotado, Paulinho. Está aqui porque o carro é uma raridade. É um palho ED, ano 96, segundo o dono. Tem manual, tem chave reserva. 129 mil originais. 8 mil e 900 reais é o que está pedindo o Rogério. Deixa eu ver se eu bato um papo com o Rogério. O Rogério está aqui negociando o carro. Tem muita gente interessada no carro, porque o carro é novinho, o carro é bacana. Qual dos dois que é o Rogério? Deixa eu atropelar aqui. Bom dia, Rogério. Tudo bem? Feliz ano novo, primeiro de tudo. Segundo o dono dessa máquina? Segundo o dono dessa máquina, o carro é zerinho. Não tem detalhe nenhum. Está na família desde zero. E quem era o primeiro proprietário? Meu vô. O carro veio do vô para o Rogério e do Rogério está muito fácil de vender isso aqui. 8, 900. Vai dar um descontinho? Vai deixar assim mesmo? Estou brigando com ele aqui nos 8,5. 8,5 é para fechar agora. Se fosse você, já batia o martelo e já fechava o negócio para ele ir embora. O seu nome é? Edson, minha proposta é 8. Não, aí é muito pouco. Vamos defender o amigo aqui. Segundo o dono, 129 mil original, 8,5 está um ótimo negócio. Aproveita e já fecha o negócio agora. É, vou pensar um pouco. Vai pensar um pouco. Esse é mão fechada. Você é pior que eu. Seu nome é? Edson. Seu Edson é de onde? Eu fiquei mesmo em Santo André. Vila Assumpção. Vila Assumpção. Abraço para Vila Assumpção. Bacana. Vou passar o telefone só por cargas d'água. Vai que o Edson não fecha. 981059701. 981059701. Ano 96, 129 mil original. 8,5 ele consegue fazendo esse carro. Você que está procurando uma segunda opção bem bacana para você ter aí para o rodízio e tal, alguma coisa assim, ótimo carro. Segundo o dono, 129 mil no carro, 9,6 está inteiro, inteiro, inteiros. Bom dia Gilbala, seja bem-vindo, feliz ano novo para nós. Quem mais está por aí? Oi Ivoneide, feliz ano novo amiga. Fica com a gente o ano todo. E aí o Carlos Santos falando, bom dia. Carlos Santos, bom dia, seja bem-vindo também. HB21.6, você quer sedão ou você quer ret? Se for ret, a gente está urgente de achar mais rapidinho. Franca lá, Francana, grande abraço para o pessoal da Francana, Silas, Civic 2014, vamos achar. Temos um HB20 e um Civic para achar. E alguém pediu... Por enquanto é isso, vamos fazendo aqui e daqui a pouco a gente acha. Olha que bacana esse aqui, ó. É um Fiat saindo de um Palio 9,6 para um Palio. Adventure Locker 2011, 120 mil rodados, 29,5 é preço. Carro está bem bonito, está bem bacana, todo estiloso. É um carro que tem um apelo muito bacana mesmo, muita gente gosta. Tem seta no retrovisor. Palio Adventure Locker, não tem informações, mas geralmente o Palio Adventure vem completo. Ar, vidro, trave e direção. Está com roda de liga leve, está com todos os borrachões. Tem também o rack, que se eu não me engano é original. 120 mil rodados, 29 mil e 500 reais é preço. Tem aqui o adesivo de uma empresa, dizendo que o laudo está aprovado. Esse é o carro do Luiz. O Luiz fala com você no 98657-1660. 98657-1660. Palio Adventure Locker 2011, 120 mil rodados, 29 mil e 500 reais é preço. Bora para mais? Pulando para cá, ó. Diga, quem mais chegou? Manda aí, quem chegou? Oi, Denise. Sorocaba, seja bem-vindo à terra do São Bento. Um beijo para os torcedores do São Bento. Leonardo está pedindo um Uno Sporting em 2013, vamos procurar. Ô Leonardo, faz o seguinte, é meio difícil da gente achar um Uno Sporting porque é muito específico. De qualquer maneira, fala para a gente de onde você é para a gente mandar abraço para a tua região. João Tadei, bom dia para você, manda a região também. Sérgio Oliveira, bom dia, manda a região também. Está vendendo um Celtic Spirit? Vai vender muitas. 2005, básico, duas portas. O telefone dele está aí nos comentários. Muita gente vai fazendo isso, vai passando as informações do carro dele nos comentários. Muitos negócios acontecem assim. Quer parar esse tiozinho que está vindo com esse carrão bacana aí, Paulinho? Vamos nesse? Vamos nesse, vamos nesse. Então vamos parar, vamos fazer o pedágio. Muito bem. Um momento, por favor. Forçou a atenção, bom dia, feliz ano novo. Estamos ao vivo para a live do Facebook. Seu carro é um carro bacana que chama muito a atenção. É uma Cherokee, seu nome é? Hélio. Ô Hélio, bom dia. Fala um pouquinho desse carro para mim, quanto tempo você está com ele, quilometragem, ano? É 2012, versão Limited, completo. Está com 75 mil rodado. Eu estou há pouco tempo, peguei do amigo meu que era o único dono. Ele é diesel, ele é gasolina? Gasolina. É gasolina, você tem uma ideia de consumo dele? Na estrada, 4 por litro, na cidade, 5. É um carro extremamente confortável, grande. Na estrada, 10 por litro. Na estrada, 10, na cidade, 4. Faz sentido, faz sentido. Um carro bem bacana, bem confortável. Está pedindo quanto, ele? 55. Chegar com 49, 900, esse negócio? 51, 52. 49, 50, nem para você nem para mim. Pronto. 50 mil você leva. Filho, quer pagar de patrão com uma Cherokee Limited? 50 mil reais é preço. Paulinho abriu lá para mostrar os detalhes do carro. Telefone para contato, Hélio. É 998-78-6732. 99, 8-78-6732. Maravilha, vai vender fácil. O carro é muito bonito, está muito bem conservado. Obrigado, bom ano novo, viu? Está afim de pagar de patrão, filho? 50 mil reais, você leva essa grande Cherokee, boa. Até eu fico bonito. Olinda, olinda. Beijo para você. De Jacutinha, Minas Gerais, terra das malhas, boa. Bom dia, Piracicaba. Bom dia, Piracicaba. É nóis, ó. 15. Está mandando um bom dia para todos. Como é que chama a pessoa? Honda Jackson. Honda Jackson. Honda Jackson. Isso é um nome internacional demais. Sonic Manual. Sonic Manual, vamos procurar. Sonic também não é um carro que tem toda semana, mas é um belo carro também, uma bela máquina. Manda. Aviso esse pessoal. Verdade. O que acontece? No Instagram e também no nosso site. No nosso site tem muita coisa. Então, o que acontece? O Paulinho está comentando comigo o seguinte. Você que está aí, ó, acha o carro para mim e tal. Muitas vezes a gente não encontra o carro. Primeiro porque o feirão é muito grande, tá? São dois pavimentos. Segundo detalhe, tem aproximadamente 1.500 a 1.800 carros por fim de semana. Para procurar um em específico é meio difícil, mas você tem um lugar exato para achar o carro que você sonha. É o site autoshow.com.br. Lá você vai encontrar autoshow.com.br. Tem um sistema de buscas. Com certeza você vai encontrar o carro que você precisa. E o nosso Instagram do feirão, a gente tira foto dos carros do AMB, do ABC e coloca. Coloca lá, posta. Muitas vezes o carro que você não conseguiu achar, que a gente não conseguiu achar aqui, lá no nosso Insta tem. Então, tem foto, você vai procurar, vai encontrar por lá. Também segue a gente no Insta, porque com certeza muita coisa legal tem por lá. Recado dado, já foi fechado o negócio pelo Instagram. A pessoa assiste. A semana passada aconteceu um negócio muito legal. Não sei se você ficou sabendo, Paulinho. A pessoa estava assistindo a live que estava rolando no AMB, o cara estava na Penha. É um bairro a uns 7, 10 km de distância. Saiu voado da Penha e foi buscar o carro lá, porque o carro estava inteiro. Foi um ônix até. O pessoal que acompanha a live sabe do que eu estou falando, mas foi muito legal. Então, acontece mesmo. Como, redes sociais chegaram para mudar tudo e você pode encontrar o carro que você procura no nosso Instagram e também pode encontrar na live. Pode ir nos comentários. Meu, vai lá, se vira, porque o mundo é grande e tem muita coisa para a gente fazer. Bola de Corolla. Olha que Corolla bonitinho. É um Corolla 1.8 XEI automático completo, segundo o dono. Carro ano 2005, 159 mil rodados. R$ 24,200 é preço. Está ótimo o preço desse Corolla. Corolla 1.8 2005. Deixa eu ver se não atrapalha o meu amigo. Você que é o Duarte? Oh, Patrício, é isso, ô, gajo. É isso, ô, gajo. Vamos vender. Vamos vender o automotor. Vamos vender o automotor. Então, me ajuda cá neste carrito. É um Corolla 2005. O que mais que ele tem? Tem banco de couro. Banco de couro completo, ar, direção, som, segundo dono. Quem que foi o primeiro dono, você lembra? Foi uma senhora lá de São Caetano, nunca foi batido. Laudo Altelar, pode fazer, sai aprovado. O carro está bem inteiro mesmo. Está com roda de liga leve, banco em couro, o banco está muito bem conservado. Tais a pedir quanto? 24,200, 24 sai. Eu acho que 22,5 é melhor e vai embora mais rápido. Sim, seria melhor, mas é pior para mim. É nada porque tens dinheiro que eu estou sabendo que vais visitar a Ilha da Madeira. Quanto consegue fazer, Duarte? 23,800 sai. 23,5. 23,5. 23,5. 23,5, pronto. Pronto. Deixa de ser mucrana, opa. Grande Duarte, grande pessoa, pessoa muito séria. Vale a pena negociar com ele. 23,5, tirou aqui mais 200, com 500, 700 pau. Tirou mais 700 pau, já pagou o documento e boa parte do IPVA. É um Corolla 1.8 XEI, automático, completo, banco em couro. 2.5, 159 mil rodados. 23,5, ele fecha com você. Duarte Ramos é o meu, Patrício. 984624512. IPVA ser seguro ou é de quem comprar? É de quem comprar o IPVA. Então o IPVA é seu. Ele deu um descontinho aí de 700 reais. Já é para pagar o documento e se bobear a primeira parte do IPVA. 984624512. 984624512. Bora para esse Logan? É Logan esse? É Logan? É o sedã? É bonitão? É um Logan Autentic 1.0, completo, com sensor de ré. Carro ano 2019, 50 mil foi rodado. Tabela FIP manda 36,700. O Flávio segura a onda em 33,900. Ele não está por aqui para não dar uma chorada. O carro tem roda de ferro, mas está com a... É seu, hein? Vou chorar. Bom dia, seu nome é? Flávio. Ô Flávio, bom dia. 50 mil rodados, completo, o ar, vidro, trava, direção. Completo, o carro é completo. Único dono. Maravilha. Nunca bateu, nunca pintou, um carro perfeito. O carro perfeito que você está pedindo, 33 e... 900. Eu escutei 32 para você ir embora mais cedo para casa. 32,5, pode pagar que eu libero. E o IPVA, o que eu faço com o IPVA? A tabela do carro é 37 mil, né? O IPVA não dá para... Eu já estou ajudando bastante aí. Não dá para tirar nem a primeira parcelinha? É, mas com 32,5 já está tirando bem aí. Está tirando bem. R$ 1.500, dá para pagar o IPVA 100%. O IPVA é 1.400. Maravilha. Então, ó, o recado dele é esse. Ele te tirou aqui mais R$ 1.400, chegando a 32,5. 32,5 ele vende para você. Pela conta dele, o IPVA está pago, então está de boa. Logan Autentic 1.0 completo, sensor de ré. R$ 2.019, 50 mil rodados. R$ 32,5 é preço. Tabela FIP R$ 36,700. 99993-5830. Paulinho garantiu para mim que o carrinho está inteiro. O Paulinho deu uma olhada e o Paulinho tem olho de lince, cara. Se ele falou, pode ir que está fácil. 99993-5830. R$ 32,5 é preço. Flávio, obrigado. Feliz ano novo para você. Bons negócios para você. Está bonito mesmo. Esse é um carro bacana. Porta, mala disso aí, dá para levar um defunto, nego. Se você quiser jogar a sua sogra lá, ela vai... É... A Paulinha, mulher do Cezão, cabe no J2. Ah, Paulinha, você está mandando o J2. Eu pensei que era para jogar a Paulinha no porta-mala. Se jogar a Paulinha no porta-mala de um logo, ela faz festa, ela brinca, ela faz casinha. A Paulinha cabe no porta-mala de um J2, que ela é pequenininha. Grande Paulinha, beijo para você, minha linda. Golfe, ano 97 completo. O ar não está gelando, mas está funcionando. De quem que é esse aqui? De quem que é esse, de quem que é esse, não sei de quem que é. Não sei se o ar está funcionando. Gelando não está. Golfe, ano 97 completo. O ar não está gelando. 97 é o ano. 8.500 reais é preço. Está com roda de liga leve. Está com a suspensão rebaixada. Está com o volante diferente, não é o original. O estofamento aparentemente está inteiro. O carro está bem bacaninha. Vai de você, se você gosta do carro ou não. Golfe, ano 97. Que o ar não está gelando. Tem vidro, trava, direção e ar. Mas o ar não está gelando. Não sabemos se o ar funciona ou não funciona. 947485101. 947485101. Está com roda de liga leve. Pronto, chegou. Quem faltava? Seu nome é? Carlos. Carlão, fala para mim. O ar não está gelando, mas está funcionando? Está funcionando, só que não está gelando. Então, aí o carro 97, nesse estado, é difícil encontrar. É difícil encontrar. Tem sensor de ré, o carro, tem direção, tem vidro, tem trava, funciona tudo e tem alarme. Está com uma roda de liga leve. Está com roda de liga leve. Viu, o estofamento está caprichadinho. Abaixo da tabela, tabela 10.500, estou vendendo por 8.500. E se colocar 7.900, vai vender mais rápido? Quem sabe, pode ser, né? Pode botar aí, 7.900? Pode colocar 7.900. Eu gosto de gente que tem dinheiro porque já resolve logo o negócio. 7.900, quer andar de golfe, roda de liga leve. Que aro que é essa roda? 17? É, 17. Roda aro 17, carro bem bacana para você que gosta de um carro exclusivo e esportivão. Está na mão. Golfeano 97, completo, com sensor de ré. O ar não está gelando, mas funciona. 7.900 é preço. Carlos, essa figura que estava do meu lado, proprietário da máquina, 947485101. 947485101. Propaganda, meu filho. Mas aí, se não encontrar aqui, vai na Mil Grau, velho, que é o São Bernardo. Na Vila de Brigadeiro e Faria Lima, 23.000, temos várias mercadorias, ótima qualidade, super novos, com laudo cautelar, 100% aprovado. Está feita a propaganda. Abraço para você, obrigado. Bora para mais um, bora para mais um. Eu tenho aqui um gol, um gol, um ponto zero é seu, então já vamos aproveitar. Olha a estica do homem. Olha o estilo do homem. Eu estou aqui, largadinho para você trocar a camisa. O homem está na estica, seu nome. Vai onde? Na Globo? Vai sair onde você quiser, mano. Aqui, o importante é curtir, compartilhar e vai para o mundo inteiro. Seu nome é? Josemar. Josemar, bom dia. Esse é um gol, um ponto zero. Um ponto zero, um ponto dono. Completo, não é isso? Completo. Ar, vidro, trava, direção. Trava e limpador traseiro. Limpador traseiro, desembaçador traseiro. Está com roda de ferro, mas está bem bonitinho. Ele é 2011. Se é o primeiro proprietário dele ou teve outros? Primeiro proprietário. O único dono do carro, 85 mil rodado, 19,5 é preço. Manual, chave e reserva. E o sapo, vem junto? Sapo não, o sapo é de estimação. Sapo é de estimação. Se fosse a perereca, ele deixava embora. Mas o sapo, ele quer segurar o sapo. 18? Não, 18 não dá. Quanto dá para fazer? 18,5 venda. Não, 18,5 já vende, já melhorou, já deu uma facilitada na coisa. Josemar é um gol, um ponto zero, completo. Único dono, 2011 é o ano, 85 mil rodados. 18,5 é o que ele pede para fechar o negócio agora. 9,86,38,5577. E o IPVA? O IPVA não chegou ainda. Não chegou ainda, mas tem ideia de preço? Não, não tem. Não tem ideia de preço, também não vai dar o desconto do IPVA. Pelo menos, só a primeira parcela. Ele paga a primeira parcela. Ó, que negócio bacana que descolamos para você. Gol 1.0, completo, único dono. 2011, o Paulinho com seu olho de lince, já falou que o carro está inteiro. Está lindo, lindo, lindo. 85 mil rodados, 18,5. Ele faz a primeira parcela do IPVA, é dele. Josemar, 98638,5577. 98638,5577. O único detalhe é, o sapo fica. Josemar, feliz ano novo, obrigado, vai vender, o carro está bonito, viu? Eu gostei do detalhe, você viu que bonitinho, ó, cromadinho e tal. Veio assim, ou você que colocou? O cromadinho, veio assim, ó, chique, cara. Bonito, né? Geralmente é na cor do carro. Originalzinho, inteiro, inteiro, inteiro. Palio Atrativ Evolution 1.0, ano 2013, 84,790, foi o que rodou. Esse também está bonito? É, então manda para mim, manda para mim que é tudo nosso. Palio Atrativ Evolution 1.0, 2013, 84,790, foi o que rodou. Quando o cara se preocupa em colocar todos os números assim, é porque ele é cuidadoso. 21 mil é o preço que o Elias está pedindo, o carro tem roda de ferro. Está muito bonitinho, eu não vejo riscos. Tem aqui um detalhezinho bem bobinho, mas isso aqui, pelo jeito ele encostou na porta, olha que abriu, bobagem. Palio Atrativ Evolution 1.0, 2013, 84,790, foi o que rodou. 21 mil é preço, Elias é o proprietário. Paulinho, mais uma vez, falou que o carro tem um bobinho, né? Foi o que eu falei, isso aqui deve ter aberto o portão e encostou em algum lugar. Bobagem, não tirem absolutamente nada o valor desse veículo. Martelinho volta, segundo Paulinho, Martelinho volta. Coisa fácil aqui, bobagem. 972056661. Martelinho volta, questão de ligar para o nosso amigo Elias e negociar. Com certeza sai negócio, porque está muito bacana. Bora para cá, vamos no City. Tinha um pedido Civic 2014, não é? Estamos na captura, estamos na captura. Tem um monte de gente que pediu, então beleza. Vai pedindo que a gente vai se virando. Tem laudo de vistoria cautelar. Tem muita coisa legal nesse carro para você. Tem roda de liga leve, seta no retrovisor, banco em couro. É um Honda City EX automático completo, banco em couro. 2014 é o ano, 66,540 foi o que rodou. 44 mil é preço. 44 ou 49? Eu acho que é 44, é teu? 44. Então vem falar comigo, pronto. Falar comigo já roda que vem desconto na parada. Foi você que jogou no Corinthians, não? Não. Jogou no Inter, não foi? Também não. Também não, não jogou em lugar nenhum. Fala para mim um carro, o City, 2014, quanto tempo você está com esse carro, quilometragem dele? Eu estou com o carro um ano e oito meses e ele está com 66.500 quilômetros. Legal, você está pedindo 44. Chegar com 41,5? Não, mínimo 43 aí para dar negócio. 43, já sai negócio. 42,5 também vai, não vai? 43 é melhor, né? 42,5 dá um desconto, não desconto? Ah, eu já estou dando um desconto já, primeiro do IPVA paga já. Boa, está vendo? Primeiro do IPVA está pago, então facilitou. 43 mil é preço, a primeira do IPVA está pago, já é um bom descontinho. É um Honda City EX 2014, automático, banco em couro, 60 e quantos rodados? 66,540. 66,540, tem muito chão para rodar, está bonito. A maçaneta, eu gostei da maçaneta, você viu, Paulinho, que bonitinha? Cromadinho e tal, veio do carro assim ou você colocou? Já veio no carro, é da versão dele. É da versão dele, ficou muito bacana, né, cara? Diferente para caramba. 43 mil foi o que a gente fechou, a primeira parcela do IPVA, paga o teu telefone. 9,99845530. 9,99845530. Maravilha, vai vender fácil porque o carro está bonito. Nymar, obrigado, viu? Bom ano novo para você. Está bonito mesmo o carro dele. Bora para o Fiesta? Boa, pediram um Onix, óbvio. Achamos já um Onix Active para você, bem bonitão. Ó, está bonito mesmo. Paulinho está mostrando primeiro ele, mas a gente... Então vamos nesse aqui bem rapidinho. É um Ford New Fiesta 1.6 Power Shift. Direção, ar, dois airbags, sync com comando de voz e Bluetooth no volante. Um carro bem bacana, é o carro da Tamires. Tem roda de liga leve, tem seta no retrovisor. Muito bonito esse carro, 55 mil rodados, 34,5 é preço. É um Ford New Fiesta 1.6 com Power Shift, direção elétrica, ar, airbag, sync com comando de voz. O banco é em tecido. O carro é automático. Tem roda de liga leve, tem seta no retrovisor. Está bem bonito inteiro, inteiro, inteiro. Placa final 4 para você se orientar pelo rodízio. Eu não vejo nenhum detalhe. Tem o friso bem bonitinho no carro. O controle de som está no volante. Está bem bonito mesmo, viu? Vale a pena entrar em contato com a Tamires inteiro, né, Paulinho? Inteiro, inteiro, inteiro. Sem detalhe nenhum. 9-7-0-3-8-0-1-5-8 ao telefone da Tamires. 9-7-0-3-8-0-1-5-8. 34,5 é preço aí, liga para dar uma chorada. De repente você consegue um desconto, consegue a primeira parcela do IPVA. Vai chorando, que quem não chora não consegue nada. E o painel dele, Paulinho, é de duas cores. Olha que bonito. É um Onix Active, painel de duas cores. Inclusive, o banco é meio tecido, meio couro. Olha que bacana esse carro. Eu não tinha visto assim de perto o Active, não. Bem bonitinho. É um Onix Active, único dono. Garantia de fábrica até não sei quando. 2017-2018, 50 mil rodados. César é o proprietário, 47,5 é preço. É um Onix Active, está bonito. Vem com um rackzinho. Muito bonito esse carro. Placa final 7 para você se orientar pelo rodízio. Tem farol de milha, tem roda de liga leve. Inteiro, inteiro, inteiro. Muito bonito, muito bem conservado. Painel super estiloso com duas cores. Vale a pena você que gosta de Onix ter esse carro na mão. Porque é um carro muito bonito. Onix Active, único dono. Garantia de fábrica. 2017-2018 é o ano de modelo e fabricação. 50 mil rodados, 47,5 é preço. Vai ter que ligar para o César, porque o César não está aqui para a gente chorar um desconto com ele. 9-6-3-9-7-2-8-2-2-2. Você que é mulher do César, bom dia. Devia ter ficado quieto, porque quando eu chamo a pessoa para vir conversar comigo é para pedir desconto. Quanto tempo vocês estão com esse carro? Estou com ele desde 2017. Só eu dirigir. Só você dirigir. Só eu dirigir. Então está o nome do César, mas a dona da pensão, a dona do carro é você. Muito bem, seu nome é? É Sônia. É Sônia. Sônia, bonito o carro. Ele é completo, né? Eu vi, tem o kit multimídia e tudo. Tem o MyLink também? Tem tudo. Tem o MyLink, está na garantia até quando? Até setembro. Até setembro desse ano está bom ainda, tem um carro bem bacana, novo, né? Porque eu viajo bastante com ele, né? Você trabalha com o quê? Desculpa a pergunta. Vendas? Não, não. É a tratamento. Viagem, a passeio mesmo? Passeio e tratamento. Maravilha. Diz para mim, então, você... Peguei outro carro e aí vou vender esse. Legal. Você está pedindo quanto nele agora? 47. Mas a gente conversa. 44,5. Aí também não. Qual o mínimo que você consegue chegar nele? Aí vamos conversar. 45? 46? Nem para mim, nem para ela. 46? Aí eu deixo de 45. 45 sem IPVA. Aí o negócio ficou melhor. Está vendo como conversando a gente se entende? 47 é o que ela está pedindo. Quero 47. Vamos conversar. Ela quer 47. Eu tenho certeza que se você ligar agora e falar, Sônia, estou depositando na tua conta, ela manda embora o carro. Conversa. Não é? Tem negociação. Sônia, telefone para entrar em contato contigo. Pode ser o que está lá, que é o do César. Que é o do César. Deixa eu ver que é o 963972822. 963972822. Vamos refazer o negócio. 47,6 é o que está marcado aqui. Deposita 45 mil na mão da Sônia e o negócio está fechado. Ela ainda vai negociar. Ela fecha. Se você ligar e falar que deposita, ela fecha. Sônia, obrigado. Bom ano novo. Parabéns pelo carro. E melhora. Você falou que está fazendo um tratamento. Melhora que tudo dê certo. Que bom, que bom. Ah, e lá vamos nós com mais um. Mais um carro bem bacana para você. É um Cruze... É uma sessão que eu não entendi. É um carro branco. Sessão carro branco. Verdade. Vamos para o terceiro na sequência. Esse é um Cruze Hatch LT 1.4L Turbo. Ano modelo 2018. 18 mil rodados. 72,900. É preço. Esse carro é muito bonito. É muito confortável. Esse carro está... Olha como está bonito esse carro aqui. Banco em couro, automático. Tem o kit multimídia. Controle de som no volante. É um maquinão. Um carro realmente muito bacana. 18 mil quilômetros rodados. É um carro ano 2018, viu? É um carro ano 2018. 18 mil quilômetros rodados. Você que é o dono dele? Vem falar... É do seu irmão, mas quem vai dar o desconto é você. Não tem problema. É quem está na reta já roda. É o único dono desse carro? É o único dono. Ele pegou outro agora e está vendendo esse agora. Um carro bem pouco rodado, né? 18 mil. Ele é 17 ou ele é 18,18? Ele é 17,18. Ele é fabricado 17, modelo 18. Meu irmão é funcionário da GM. Ele usou o ano passado e esse ano ele trocou e nós estamos vendendo. Maravilha. 72 mil. Chegar aqui com 70 fecha, não fecha? É, estamos flexíveis para a negociação. E o IPVA, como é que vai ficar? Fica por conta de vocês? Conta de quem comprou? A primeira já está paga e aí a gente também faz uma negociação em cima do IPVA. Maravilha. Então, a primeira parcela do IPVA já está pago. Está certo? Já pagou. O carro é o único dono. É 17,18. Você vê como esse carro está inteiro. 17,18. 18 mil rodados. 70 mil dá para negociar. Eles estão flexíveis e abertos à negociação. Primeira parcela do IPVA já foi embora e eles ainda negociam as próximas duas. Roberto é o proprietário. 974289928. 974289928. Carro impecável, maravilhoso. Com certeza vai vender logo. Roberto é seu irmão, você? Não, eu sou o Roberto. Você é o Roberto. É o Ricardo Roberto. Dupla sertaneja, não? Não, não. Não, mas dá. Roberto e Ricardo, oi. Bora para mais. Roberto, obrigado, viu? Bora para mais, bora para mais. Achamos um City. Cadê o City? Fit, perdão. É um Fit, eu entendi. City. Vem do ano 2007. Honda Fit 1.4 automático. 2007 é o ano 149 mil rodados. De quem que é esse carro aqui? Que não tem preço. Vem falar o preço para mim. Está fácil para vender assim. 26. Honda Fit LXL 1.4 automático. E o IPVA de quem comprar é seu. Combinamos. Muito bem. 26 é o preço? Muito bem. Fit LXL 1.4 automático. 2007. 149 mil rodados. O estofamento está bacana. Tem um kit multi... Tem um radinho ali bem bacaninha para você. Muito bem. O carro está inteiro. Roda de liga leve. 26 mil é o preço. 9,4,7,12,16,7,3. 9,4,7,12,16,7,3. Bora para isso aqui então. Vamos no Focus. Focus Guia 2.0 Top Line. 2009. 79 mil rodados. 31,900 é preço. Único dono. O carro também está muito bonito. É um carro com banco em couro. É automático. Controle de som no volante. O carro é aquele que tem a brabuleta. Tem a brabuletinha para o Tchumz fazer a troca de marcha. É o Guia. Show, hein? Esse é o Focus Guia. Banco em couro. Tem teto solar. Tem seta no retrovisor. Roda de liga leve. 31,900 é preço. 9,4,7,12,16,7,3. Está zerado. Paulinho gostou do carro. Se o Paulinho gosta do carro é porque o carro é bom. Único dono. Focus Guia 2.0. O povo está meio tímido. O cara não coloca nem o preço. Qual que é o seu nome? Tudo bem, Ronaldo. Tudo bem. Fala um pouquinho desse carro. Você é o único dono? Opa, é o único dono. O carro era da filha a usar, né? Os bancos em couro aí, só o do motorista sendo usado. O carro está redondinho. A gasolina, automático. Vamos dar uma melhorada no preço? 29, chega a 29? Chega. 29 mil num carro desse? Só hoje. Só hoje? PVA está pago? Como é que está? Ainda não. Ainda não. Então tem PVA pago. A placa dele é final zero, que é para você se orientar. PVA dá por volta de R$ 1.200, mais ou menos? Mais ou menos, isso aí, nos R$ 1.200. Quanto ele vale de tabela? Sem noção? 29 de tabela. 29 de tabela. 4, 29. O Paulinho adorou o carro. É 4 vezes 30, é 12. Um Pai 200, é mais ou menos isso, Paulinho. É, são... É, são... É, são... Mais ou menos, R$ 1.200, é 4%... 5% funciona. Não existe nada nesse carro que você não aperte e não funciona. Banco elétrico, banco em couro, piloto automático. Muito bem. ABS, EBD e controle de tração. Maravilha, maravilha. Então, ó, está tudo inteiro no carro. 29 mil e fecha negócio agora. Agora, o teu telefone é... 9... 94712... 94712... 1673. 1673. Gostou do carro? O carro está realmente muito bonito. O Paulinho está encantado com o carro. Gente, valeu. 79 mil, carro ano 2009. 0, 0, 0. Um abraço para vocês. Bom ano novo. Obrigado. Zerou? Com essa relíquia que a gente termina, zerou a paradinha. Então, o povo estava meio tímido, não queria muito falar, mas falou e... Trouxe coisa boa. Seguinte, é só o primeiro do ano. Você que gostou, todo domingo tem Feirão Auto Show aqui no Shopping ABC, Avenida Pereira Barreto, número 42, em Santo André. Gostou do carro? Gostou da live? Manda aí, compartilha, espalha para todo mundo. Curte a nossa página. Muito obrigado para você que nesse primeiro dia do ano já nos deu essa audiência maravilhosa. Contamos com você durante o ano todo. Valeu, ó. Nem sempre a gente consegue falar com todo mundo porque é muita gente. E nem sempre a gente consegue achar todos os carros que precisam. Tá bom? Então, boa semana para todo mundo. Bom ano novo. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Feirão Auto Show. Valeu, galera. Até lá. Um beijo. Fomos!